Olá para todos e vamos a mais um vídeo. Precisa guardar os 10 mandamentos para ser salvo? Ou era algo somente para a lei? Ou vigora para sempre? Até mesmo hoje, onde vivemos na graça, na nova aliança, é obrigado, levando em consideração que nos 10 mandamentos inclui a guarda do sábado, que é o quarto mandamento. E agora? O Adventismo, que são os seguidores de Ellen White, eles batem no peito e dizem que são salvos porque guardam os mandamentos de Deus, se baseando no quarto mandamento à guarda do sábado. Alguns até dizem que os 10 mandamentos é a lei de Deus e os outros é a lei de Moisés. Como se existisse dois tipos de leis, de mandamento, lei de Deus e lei de Moisés. Mas estão 100% errado. Não existe lei de Deus e lei de Moisés. A lei é de Deus. É chamada de lei de Moisés porque foi dada por Deus a Moisés. Já vamos entender o porquê. Eles dizem isso para defender o sábado nos 10 mandamentos. Mas não é tão difícil assim de refutar. Os 10 mandamentos fazem parte da lei. Mas não é tudo. A lei tinha 613 mandamentos e não 10. Os 10 mandamentos foi um resumo da lei moral de Deus. A lei era dividida em pelo menos 3 partes. A lei civil que tratava das questões jurídicas de Israel que foi abolido. A lei cerimonial que tratava da forma de adoração e do ritual do sacrifício que incluía o sacrifício de animais e a guarda do sábado foi abolido. E a lei moral que tratava das regras determinadas por Deus para um santo viver. A lei moral vigora para sempre. Os 10 mandamentos temos a lei moral. 9 mandamentos. Devemos guardar 9 e 1 não porque era a lei cerimonial que é o sábado. A lei moral qual é? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. É esta a vigora para sempre. A lei cerimonial e civil foram abolidas. A lei moral vigora para sempre. Por isso ela é repetida no Novo Testamento. Dos 10 mandamentos, o único que não é citado no Novo Testamento é justamente o sábado, pois era algo cerimonial, que não é mais necessário. Foi algo dado apenas para Israel. Não se aplica à igreja. Dos 10, o único que não precisamos obedecer é justamente o sábado. E que nem mesmo os adventistas aguardam, porque ele sai de casa. Na lei, nem os visitantes, os estrangeiros, podiam fazer nada no sábado e nem sair de casa. Deveria guardar o sábado até mesmo os animais. E os adventistas não fazem isso. Os parentes deles, que vão visitar eles no sábado, não passam o sábado trancado em casa. E nem seus animais. E nem pode fazer os outros trabalhar. Se ele for no mercado, na hora de pagar no caixa, está fazendo o funcionário trabalhar. E nem seus empregados. Se for um empresário, se tiver empregada doméstica, ela também não pode trabalhar. Então eles não guardam o sábado conforme ensinava a lei. O sábado adventista é um sábado adaptado por Ellen White. Então se eles não passam o sábado trancado dentro de casa, comendo comida fria, e seus empregados também, e seus animais também, e seus parentes também, eles não guardam. O sábado adventista nada mais é que uma bobagem que foi ensinada por Ellen White e eles caíram nessa. A única coisa dos dez mandamentos que não precisamos obedecer é o sábado. No Novo Testamento não existe qualquer menção do sábado como mandamento. Prova disso é que os apóstolos não guardaram o sábado e nem mandaram guardar. Paulo também não guardava e disse que não era para guardar. Colossenses 2, 16. Paulo diz Veja que sábado está no plural, indicando também o sábado semanal. Isso indica que o sábado judaico já não é mais obrigatório. As exigências cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Cristo. Além disso, o sábado, como dia de descanso, foi parte do pacto entre Deus e Israel somente. O sábado foi dado dentro de uma localização geográfica específica para uma nação específica. Por isso era possível guardar. Esta nação era Israel. Por isso era possível. Hoje é impossível. No dia de sábado é o dia que o comércio mais funciona. Tem mais venda, tem mais pessoas. Imagina o mundo parado uma vez por semana. E pense bem. Para os adventistas, o sábado é meio de salvação. Eles têm vergonha de falar isso. Mas Ellen White, que é a mãe deles, ensinou assim. Ela disse santificar o sábado ao Senhor que importa em salvação eterna. Ellen White também disse que o sábado é o que identifica o salvo do não salvo. É a linha divisória que identifica os que servem e os que não servem a Deus. Então, se o sábado é meio de salvação, conforme eles pensam, vão todos para o inferno, incluindo eles. Porque nem eles guardam o sábado como ensinava a lei. Eles não guardam. Então, nesse caso, o céu ficaria vazio. Porque não ia ninguém, nem eles. Então, isso é uma coisa sem cabimento. O adventismo é um barco furado. A igreja adventista é uma furada. Você que entrou nessa, você está num barco furado. É um monte de ensino sem lógica nenhuma, sem pé, sem cabeça. Tudo ensinado por Ellen White. E eles são obrigados a acreditar em bobagens que esta mulher ensinou. Coisas sem cabimento, sem lógica, sem base bíblica. Como o juízo investigativo. Que Jesus, em 22 de outubro de 1844, saiu do santo e foi para o Santíssimo. E está revirando o papel para ver quem vai ser salvo. O adventista não tem certeza da salvação quando morre. Porque ele primeiro precisa passar pelo juízo. São coisas, são bobagens mesmo. Que não existem na Bíblia. Decreto dominical. O selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo. O Papa e os Estados Unidos vão baixar um decreto. Obrigando a guardar o domingo. E quem não guardar vai ser perseguido. No caso, eles serão perseguidos. Então, são bobagens que não existem na Bíblia. Tudo profecia dessa mulher. Que não tem cabimento nenhum. E a maioria deles acreditam. São bobagens mesmo. Desculpa a expressão. Mas os ensinos de Ellen White e a doutrina adventista são bobagens. Porque não existem na Bíblia. Não existem na Bíblia. Então, se você entrou nessa, você entrou num barco furado. Aconselho que saia disso enquanto é tempo. Dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.